Vamos lá, estamos aqui para mais uma aula e agora nós vamos entrar numa parte um pouco mais teórica quanto a leitura rítmica, tá bom? Então nós temos aqui agora, vamos visualizar, entender cada uma das figuras e um pouquinho também dos valores musicais, tá bom? Então vamos ver primeiro as figuras musicais, quais são as figuras que representam os sons, a duração dos sons. Nem todos os sons têm a mesma duração, existem sons longos e sons breves. Há também momentos de interrupção do som, é onde temos ausência de som, chamamos isso de silêncio. A posição da nota no pentagrama nos indica a altura, o valor nos indica a duração de emissão das vibrações e é representado pelas figuras e pausas. Então pessoal, quanto a posição da nota no pentagrama, nós já sabemos e já estudamos que nos indica a altura, né? Se a nota estiver grafada mais em cima, quanto mais em cima a nota estiver grafada, mais aguda é o som. E quanto mais embaixo a nota for grafada, mais grave é esse som. O valor, ele é diferente, tá bom? Ele nos indica a duração de emissão das vibrações. Então a posição da nota indica a altura, se o som é agudo, médio ou grave. E a figura, certo? Ela vai nos indicar qual é a duração desse som, qual é a duração dessa frequência. Nós temos aqui as figuras, certo? Que ela nos indica a duração do som. Então as figuras, ela nos indica a duração do som. E as pausas, elas indicam a duração do silêncio, tá bom? Cada figura tem uma pausa que corresponde à sua duração. Então para cada figura existe uma pausa correspondente, tá joia? É importante destacar aqui que cada figura tem também um número que a representa, tá bom? Nós vamos entender e aprofundar isso com o tempo. Não assista as outras aulas, não dê um próximo passo, enquanto esses elementos que nós vamos falar aqui agora não estiverem fixos, tá bom? É importante memorizar tudo o que vai ser falado nessa aula, tá bom? Então olha só, nós temos aqui essa figura que é a semibreve, tá bom? Essa figura aqui que é só uma bolinha aqui. A figura, ela pode ser constituída só de cabeça, certo? Que é o caso da semibreve, tá bom? Então a semibreve, ela só tem aqui o que nós chamamos de cabeça, tá bom? Nós chamamos ela de semibreve. Aqui embaixo nós temos a pausa de semibreve, tá bom? Então, observe aqui, ó, primeiro espaço, segundo espaço e terceiro espaço. A pausa da semibreve fica no terceiro espaço e aqui, ó, abaixo da quarta linha, tá bom? Então essa é a pausa da semibreve. E o número que representa a semibreve é o número 1. Nós vamos entender isso de forma mais prática, um pouco mais pra frente, mas já tente assimilar esses números também, tá bom? Então veja que são três informações que são importantíssimas para memorizar. O nome da figura, tá bom? E a figura, né? Assimilar a figura ao nome semibreve. Temos aqui a pausa e o nome, né? Pausa de semibreve e o número a ser associado, tá bom? Então está aqui a semibreve. A próxima figura que nós temos aqui é a mínima, ok? Então essa é a mínima. A mínima, observe, além da cabeça, né, que é a bolinha, ela tem também esse tracinho aqui. Esse tracinho é o que nós chamamos de haste. Então a mínima, ela é formada por cabeça e haste. E nós temos aqui, ó, a pausa da mínima, que é muito parecida com a pausa da semibreve. Olha só, primeiro espaço, segundo espaço e terceiro espaço. Também é no terceiro espaço. Só que agora ela fica acima da terceira linha. A mínima também tem um número que a corresponde, tá bom? O que está aqui é o número 2. Então associe e assimile aí a figura ao nome, a pausa, a figura da pausa, né, ao nome também. E o número, tá bom? Mínima, quando se pensar em mínima, tem aí mesmo também o número 2, tá bom? Próxima figura. Depois da mínima, nós temos a semínima, tá bom? Então essa é a figura da semínima, muito parecida com a mínima, só que agora ela tem a cabeça toda pintada, né, toda pretinha, não é isso? E aqui embaixo nós temos a pausa de semínima, tá bom? Então a pausa de semínima, ela se corresponde com as outras pausas também com relação às suas figuras, tá bom? E o número que representa a semínima é o número 4, tá bom? Então assimile e associe semínima, a figura, a pausa de semínima e também o número 4, tá bom? Nós vamos ver detalhadamente o que cada um desses números representa, tá bom? É importante, antes de dar o próximo passo, que vocês tenham aí o nome das figuras e a imagem das figuras e também o número das figuras aí que representam as figuras, todos eles memorizados e assimilados. Isso é o pré-requisito para as nossas próximas aulas, ok? A próxima figura, depois da semínima, nós temos aqui a colcheia, tá bom? Observe aqui a colcheia. A colcheia, ela é formada por cabeça, haste e colchete ou bandeirola. Esse tracinho aqui, ó, essa perninha aqui da colcheia, nós chamamos de colchete ou bandeirola. E aqui nós temos, observe, a pausa de colcheia, tá bom? Essa figura é a pausa de colcheia. E o número que representa a colcheia é o número 8. Então associe aí as figuras ao nome de cada uma delas e ao número também, ok? A próxima figura. Depois da colcheia, nós temos a semicolcheia. Na semicolcheia, observe, muito parecida com a colcheia, certo? Só que ela tem cabeça, tem haste também e tem dois colchetes ou duas bandeirolas. Então nós temos aqui a semicolcheia e a pausa de semicolcheia. E o número que representa essa figura é o número 16. A próxima figura depois da semicolcheia é a fusa. Observe, cabeça, haste e um, dois, três colchetes ou três bandeirolas. Essa é a fusa, ok? Nós temos aqui embaixo a pausa de fusa. E o número que representa a fusa é o número 32. Por último, nós temos a semifusa, ok? A semifusa também tem cabeça, tem haste e também tem colchetes. Um, dois, três, quatro. Quatro colchetes. E aqui embaixo nós temos a pausa de semifusa, que também tem quatro colchetes. E o número que representa a semifusa é o 64. É muito importante que você vá agora à portila e responda os exercícios. Escreva o nome das figuras. Volte o vídeo, assista mais que uma vez e assimile a imagem da figura ao nome e também ao número. Tchau. Tchau.